E a Tereza Cristina do Vacaria, que o gurizão tá puxando do Bonge, da capela, pro São Paulo, diz que nunca mais a Regis foi a mesma. Tô sabendo que tem... Tem gente de caminhão não, vou dando murro e volando, tem de estourar, Vegas. Diz que Deus do livre, ninguém pega a Tereza Cristina, tão sabendo ou não? Vamos dar uma foto da Lixavé aí, que depois que ele ganha seu espideu ali naquela retalhada do Fapanduva ali, diz que dá 200 por hora. Galo do céu, cara. Cê pegou esses dias na Regis ali, cara, com esse caboclo aí, meu Brasil. Os caras com esses caninhas, esses dafos, com os teletes, os garachos, que correm, não sei o quê. O cara passou de 160 por hora, cara. E eu furando a soja, fui atrás dele, quem diz que pega esses satangóis aí? Bonito, bicho, velho. A Tereza, esse é o famoso Terezão.